Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuá Sueb, são exatamente meio dia e 18 minutos, estamos aqui no Shopping Vila Mix, no Box 4 e 5, na Ciras Modas, aqui no Barroco, do ladinho da drogaria Viva Mais, pertinho do Gramaxé Supermercados, nós vamos falar aqui com o Volmi Mendes, ele é um dos proprietários da loja aqui junto com a Jacira, ele quer fazer um convite para vocês, que amanhã é dia das mães e você já comprou o presente dela? Vamos embora aí, o que a gente pode encontrar aqui? Fala aí que daqui a pouco nós vamos mostrar tudo o que tem na loja. Bom dia Vera, bom dia Beto, obrigado pela presença de vocês aqui para estar mostrando a loja, que em breve vai ter outras filiais, inclusive aqui em Maricá e Itaipuá Sue, né, se Deus quiser. A Ciras Modas, ela trabalha com uma série de roupas femininas, bijuterias, calçados, acessórios femininos, nós temos moda praia também, trabalhando com cangas, trabalhando com chapéu de praia, bolsas de praia, quer dizer, é uma loja compacta só para vocês que são do sexo feminino, tá? Eu não tenho nada do sexo masculino, só sexo feminino na loja, chapéu, bolsas, bijuteria, roupas, todos os modelos de roupas que as mamães, as adolescentes gostam de vestir. Nós temos macaquinhos, temos vestido curto, vestido comprido, temos blusinha, temos short, trabalhamos também com viseiras, trabalhamos com necessaire, tem uma série de coisas, porque a própria marca da empresa diz, né, ciras modas, calçados, roupas e acessórios femininos, quer dizer, acessórios envolvem muita coisa, né? É só vocês vendo mesmo, né, Valmir? Qual o horário que vocês funcionam aqui? São todos os dias? Nós trabalhamos de domingo a segunda, domingo é de nove ao meio-dia, e de segunda a sábado é de nove até as dezenove horas. Bom, gente, eu acredito que vocês estão curiosos, né? Mas aí, quem vai mostrar tudo pra gente vai ser a Jacira Carvalho, que ela é a dona aqui do espaço também e vai mostrar. Dá licença só um instantinho, Valmir. Vamos lá, que seja bem-vindo aqui a ciras modas. Tudo bom? Você pode mostrar pra gente o que temos nessa loja linda, maravilhosa? Vamos lá. Nós temos vários tipos de blusinhas. Deixa eu passar por lá de cá, só pra não... Tá, vários tipos de blusinhas. Temos agora também as blusinhas de inverno, casacos, nós temos também pijaminhas, camisolinhas, calcinhas, baby dogs. Tudo muito lindo, né? Tudo lindo, né? E com preço que, ó, cabe dentro do seu bolso, hein? Temos também aqui, ó, vestidos, macaquinhos, animal print, que tá muito na moda. Eu adoro. Temos calças, tá? Temos viseiras, é um pouquinho de cada coisa. Temos nossas bijuterias também. As sandálias lindas também, né? Isso, temos sandálias também, que tá lá do outro lado. Esses acessórios aí, é pra todas as idades, né? Todas as idades. Tá vendo que é lindo demais. Isso, todas as idades. E tudo com preço ótimo também. Temos as nossas cangas também, que são em viscose. Elas são em viscose, com algodão, de 1,80m. São as cangas que não pregam areia nelas. Beleza, hein? Elas ficam soltas. E aqui... Bom, vamos passar aqui pro lado de cá, gente? Aqui é apertado, mas é bem aconchegante, tá? E tem bastante espaço ali fora pra você aguardar a sua vez. Vamos continuar aqui com a Jacira, porque é os calçados lindos, hein? Isso, temos mulha. Temos o chanelzinho aqui. Temos as nossas sandarinhas de saltinho. E temos as famosas rasteirinhas aqui. Temos bolsas também. Temos bolsas. Bolsas de praia, chapéus. É uma variedade de coisas. E com preço, tudo baratinho, tá, gente? Venham aqui. Porque o melhor da moda você encontra aqui, na Ciras Modas. Ô, Jacira, você aceita aqui todos os cartões? Todos os cartões, Pátio Mumbuca. Todos. Tá? Então chama a galera pra cá, que a mãe é dia da mãe, né? Isso. Venham todos. Pra Ciras Modas. Que o melhor da moda vocês encontram aqui. E com preços que cabem, Vera, dentro do seu bolso. Isso é muito importante. Com certeza, gente. Quem foi que ainda não comprou o presente da mamãe? Hoje vai ficar aberto até? Hoje nós não temos horas pra fechar, Vera. Tá? Enquanto tiver público, nós estamos aqui. E amanhã, domingo? Amanhã nós vamos abrir de 8 ao meio-dia. Se tiver muito movimento, a gente vai estendendo. Podem vir. É isso aí, gente. Vamos comprar o presente da mamãe aqui na loja Ciras Modas, aqui na Rua Madre Silva, número 609, box 4 e 5, no Barroco, atrás da Drogaria Viva Mais e pertinho do supermercado Grand Maché. O que você tá esperando? Vem pra cá, ó. Ciras Modas, Modas Artes. Aqui nós temos roupas, calçados e acessórios. Já Cira Ivalmi, que tá ali, é o dono da loja, como vocês podem ver, ó. Tudo muito lindo, cheiroso demais. É só você vir pra cá, tá bom? Aqui da Ciras Modas, no Barroco, com a imagem de Beto Vídeo, Vera Lúcia para a TV Itaipuas Web. Não esqueçam que todas as fotos dos itens que tem na loja, vocês podem encontrar no nosso site www.tvitaipuasso.com.br. Um bom dia das mães para todas.